Bem, boa noite, gente, quem já tá por aí, saudades aí da galera já, hoje é a nossa convidada pra tá aí falando um pouquinho com a gente, Fabiana Midori, já vou abrir espaço pra ela falar dela um pouquinho, falar do tema que ela vai tá abordando pra gente hoje, pessoal que entrar depois não tem problema, porque aí vai ficar gravado lá na nossa plataforma, depois é só entrar ali e assistir. Então, Fabi, muito obrigado por estar com a gente hoje, minha amiga querida. A Fabi, quando eu fui fazer minha formação, ela era produtora lá da Comuna, ela que entendeu meu telefonema quando eu liguei a primeira vez, então já foi aquela paixão à primeira vista, o primeiro telefonema, né? Sempre atendeu a gente com muito carinho, né? E é muito gratificante, né? Poder estar com ela aqui hoje, nessa reunião nossa. Querida, fica à vontade. A aula é sua. Tchau, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a presença de todas e todos aqui, agradecer o convite ao Sazak. Esse é o segundo núcleo que eu tô participando com vocês, foi com a Tânia e agradeço também pela oportunidade, pela iniciativa, porque a partir da fala dela, eu tive muitas reflexões sobre a minha conduta profissional e hoje eu venho com esse desejo também que o que eu falo é que possa inspirar ou trazer reflexões pra vocês. Quero lembrar aqui que o que eu vou falar, nada é verdade absoluta, vou falar bastante da minha vivência, então funcionou pra mim, mas não quer dizer que tenha que ser feito dessa maneira, tá? Vou contar um pouco como que eu cheguei até hoje aqui, teve alguns temas que o pessoal pediu também, então eu vou fazer uma fala curta pra tentar dar uma cronologia pra uma jornada que não é cronológica, e depois eu vou abrir pras perguntas, tá? Então, pra quem não me conhece, o Sazak já me apresentou, eu sou a Fabiana. Eu comecei no Tantra em 2015, fazer os cursos de Tantra, mas sexualidade sempre foi algo que me atraiu muito, mas eu não entendia isso como uma coisa de autoconhecimento, me sentia muito culpada, inclusive, por isso, até porque eu fazia parte de outros egrégoras de autoconhecimento, de busca de sagrado feminino, de wicca, e eu tinha passado no vestibular lá com 17 anos, tinha ido pra somaterapia, então era um monte de coisas juntos, mas a sexualidade sempre era algo que era visto como descolado, tanto de espiritualidade como de autodesenvolvimento, era como se a pessoa fosse menos desenvolvida pelo fato de exercer a sexualidade, e então o Tantra, quando ele apareceu na minha vida, apareceu através de uma amiga, que fez uma massagem, e falou, cara, eu passei por uma experiência que você tem que passar, e eu falei, me conta o que que era. E ela contou que tinha feito uma massagem em Tantra, contou um pouco sobre o que que era, e ela passou aí toda semana a receber massagem, né, isso lá em Curitiba, porque eu sou de lá, e eu fiquei um pouco desconfiada, mas não entendia direito o que que era, até que essa pessoa que fez a massagem nela, ela era um terapeuta, e ela pagava, acho que em valores de hoje, sei lá, 450 unidades monetárias para essa pessoa, e ela falou, nossa, mas eu vou ficar pobre, eu preciso, e eu estou viciada em você, o que que eu faço? Ela falou, tem um lugar lá em Minas, onde as pessoas, essa formação, depois que você aprende a fazer isso, você passa a participar dos lucros, e vai receber e tal, e ela foi. Quando ela foi para lá, ela se transformou na minha frente, assim, e eu fiquei muito intrigada com aquilo, porque ela era uma pessoa, e de repente ela se transformou em outra, e aquilo já começou a mexer comigo, ela me passou o site, e eu comecei a ver aquele povo todo rindo, e se divertindo e tal, mas já estive nesse lugar de preconceito também, e eu falei, nossa, a galera está rindo demais, tem alguma coisa errada, é uma putaria organizada isso daí, fiquei com preconceito, paquerando o site da comuna por muito tempo, mas eu, de alguma maneira, achava que aquele lugar não era para mim, eu achava, ah, essa galera está rindo demais, é uma moçada muito bonita, eles são muito diferentes de mim e tal, e isso levou dois anos, até que em 2015 eu fui no melting, no dia que eu cheguei na comuna, já recebi minha primeira massagem, e há um pouco tempo atrás eu tinha feito uma aula de mergulho, e eu tinha descoberto que existia vida embaixo d'água, e o universo tinha se expandido na minha frente, no dia que eu recebi a massagem lá na comuna, também vi que o universo se expandiu na minha frente, passei por um processo enorme, perdi a voz, eu fiquei parecendo um gato quando a gente corta o bigode, e saiu totalmente meu centro de gravidade, recebi a primeira sessão já com Itachi, hoje acho que não, eu não sabia nada, então eu simplesmente me entreguei para a experiência, foi muito transformador, e enfim, a pessoa que aplicou o terapeuta falou para mim, olha, eu fiz uma sessão em você de pessoas que já se desenvolvem há muito tempo, e o teu corpo respondeu bem, então uma coisa que eu posso te falar é que você não sai mais do Tantra, e eu, bem descrente, bem desconfiada, falei, você não me conhece, nada a ver e tal, mas as coisas já mudaram dali daquele momento. Dessa pessoa que ficou dois anos decidindo se ia para a comuna ou não, passei aí todo mês, pelo menos uma vez por mês, e olha que eu estava em Curitiba, então eu tinha que fazer o maior malabarismo para estar lá uma vez por mês, em 2016 eu fiz a turma 8, fiquei tão empolgada que fiquei na 9 também, fazendo assistência, eu tinha outra profissão, trabalhava com outras coisas, estava bem estabelecida, não era um grande problema para mim, eu realmente fiz a capacitação como uma terapia para mim, para saber como lidar com a minha energia sexual, só que aquilo começou a mexer muito comigo, de uma vez por mês, comecei mais de uma vez por mês, até que em 2017 eu pedi demissão do emprego que eu estava para entrar na produção, fiquei na produção de outros eventos, mas principalmente da formação da turma 13 até a turma 20, e aí aconteceu a pandemia no meio do caminho, e hoje estou aqui com vocês falando, hoje a minha vida é trabalhar com tantra, sou terapeuta, faço atendimentos individuais, também faço grupos de ir para casais e cursos livres, já teve uma época que eu fiz curso de tantra para mulheres, que chamava TPM, agora está um pouco parado, mas ainda é um projeto que eu gosto e estou dando uma revisitada nele, e hoje sou co-criadora de uma ecovila terapêutica, que se chama Ecotera, e também já fui coordenadora de unidade, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui de tudo isso é que eu hoje estou muito satisfeita com a minha profissão, acho que é uma riqueza poder falar isso, eu sei que fiz as escolhas que me trouxeram até aqui, nem sempre é um caminho confortável, porque quando a gente se disponibiliza a lidar com a energia das outras, surgem coisas aqui da gente, e eu tinha uma visão que agora eu sou Buda na montanha, não vou ter mais questionamentos, e esses questionamentos na verdade vão se intensificando, mas eu agradeço por cada trajetória da minha jornada. Outra coisa também que eu queria falar é que hoje também faço práticas de shibari e nuru, mas não atendo terapêuticamente com essas práticas. Isso surgiu durante 2020, 2021, eu sou neta de japoneses, e essas coisas orientais sempre me atraíram, tanto nuru quanto shibari são técnicas que têm a sua origem, principalmente no Japão, e então coisas que me identifiquei, mas também já tive preconceito, achava que shibari era só para humilhar pessoas, até que eu me despido do que eu sabia e descobri algo totalmente novo, muito tensorial, que complementa muito o meu desenvolvimento do corpo, e o nuru, incrível, uma ferramenta incrível para casais e para pessoas que querem se experienciar, mas eu não atendo terapêuticamente com eles, vou dar as justificativas para isso, e eu acho que da minha parte era isso que eu tinha para falar. Podem perguntar, sem tabus, o que eu não souber a gente descobre juntos aqui, e gratidão por me ouvirem. É isso. Está perto, gente. Alguém gostaria de aproveitar um pouquinho ainda a nossa amiga Fabi, perguntar alguma coisa sobre essa caminhada, dificuldades, não sei? Bastante terapeuta novo aí. A Fabi também é uma bruxona, gente. Eu queria... Fabi, a Juliana, eu queria entender o nome. Oi, Juliana. Tudo bem? Bom te ouvir, gratidão. Deixa eu te perguntar, eu queria saber um pouco por que você... Eu não conheço o Dinuru, tá? Mas por que você achou que não é algo que você tenha que trabalhar? Queria entender o que é e por que você acha que não faz sentido. Eu entendo bem o que você falou, desculpe, tá? Não, tudo bem. Eu não atendo terapeuticamente, tá? Eu dou curso de Nuru. Nuru, em japonês, é uma palavra que significa deslizar. E para quem não conhece a técnica, é justamente isso. Você se besunta de gel. Geralmente é um gel à base de aloeira, mas eu já fiz com óleos vegetais variados. E desliza o corpo sobre a outra pessoa. O desafio é não usar a mão justamente para experienciar o corpo nisso. Incrível, tá? Eu gosto muito. Só que para mim, esfregar... Eu vou usar... Gente, olha, eu vou usar o português bem claro que se eu ofender alguém, vocês me avisem, tá? Esfregar a teta na cara de alguém que eu não tenho intimidade, para mim, tá? Foi um pouco... Eu achei que eu hoje não consigo, tá? Mas não... Acho que se a pessoa está disposta a isso, conheço pessoas que atendem, tem uma demanda enorme, tá? Quem está afim de trabalhar com isso, tem muita demanda. Então, se é da vontade de vocês, se vocês acham que é possível trabalhar com isso, é muito legal, tá? Eu, assim, quando eu fui procurar para aprender, eu já tive um pouco de dificuldade, porque ninguém queria ensinar mulheres. Primeiro eu falei, eu vou passar por uma sessão para ver como é que é isso, porque eu acho que a Kali participou, né? Ela deve ter... Em algum momento ela deve ter falado isso, mas ela fala muito isso, né? O terapeuta não leva o interagente onde ele não foi. E eu tenho para mim também que a gente pode falar tudo, pode ver todos os vídeos, pode ler todos os livros, enquanto a gente não passa pela experiência, a gente não sabe dela, tá? Eu falo isso para a galera em relação a fazer cursos online e não vivenciar o tantra, ou ir direto fazer um curso de massagem e não receber uma massagem. É preciso. Então, eu tive uma dificuldade já em achar alguém que primeiro atendesse uma mulher, depois que topasse me ensinar. Então, comecei a perceber que tinha várias coisas ali que fui construindo isso, tá? Então, achei uma moça incrível que trabalha numa casa de massagem mesmo, uma casa tradicional de massagem, mas foi muito legal aprender com ela. Só que com o passar... E a gente trocou e tal, não sei o que, e eu falei, ó, com ela está sendo bem legal, porque a gente criou uma confiança e tal, mas como é que vai ser? Será que eu não vou sucumbir em algum momento? Porque tem pessoas que você vai ali estar com... Vai se esfregar na pessoa, vai deslizar nela e os feromônios não vão atuar. Eu acho que é muito possível. Mas tem um dia que isso aí pode não funcionar, tá? E eu me preservando nesse momento. Hoje, setembro de 2021, não atendo com o Nuru. Porque sei de pessoas que atendem e as pessoas sempre me compartilham e falam, olha, tem que ser muito combinado, é tudo no consentimento, é acordado e tal, e a cada passo, tá? Eu, como naquele momento e hoje, até hoje, eu não estou com saco para ficar me explicando o tempo todo, optei por dar os cursos, porque já era uma coisa que fazia com os casais e está funcionando. Como que é a prática do Nuru hoje comigo, tá? Eu tenho pessoas que eu pratico Nuru, mas são pessoas que já estão no desenvolvimento e eu entendo que eu não estou conduzindo ninguém. É uma condução mútua, tá? Então, eu não estou num papel de tutora, nem terapeuta, nem nada disso. É uma prática para o meu prazer, vou dizer assim, tá? Que não deixa de ser um desenvolvimento, mas eu não cobro por isso. e também não estou terapêuticamente falando. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Ah, respondeu, respondeu. Eu só queria entender, que eu também não fiz a pergunta, a aplicação terapêutica do Nuru é para casais? Não, não, não é para casais. Eu optei por fazer curso para casais, porque também eu espero que a pessoa, não precisa ser um casal institucional, mas quando a pessoa se inscreve, eu recomendo que ela traga alguém para fazer com ela, para eu não ter que ou ser modelo ou usá-la de modelo. Então, se ela leva alguém, eu conduzo a dupla naquela prática. Mas o que é terapêutico para mim hoje? O Tantra é uma terapia corporal que ensina as pessoas a desenvolver o potencial orgástrico, sensorial de tudo delas. E o Nuru ajuda muito, gente. Vou falar um pouquinho mais aqui da história. Essa prática surge mais ou menos na Segunda Guerra, no momento em que estava proibido o intercurso sexual no Japão, não podia ter penetração. Então, as prostitutas só pensaram, porra, hoje a gente morre de fome, eu arranjo alguma outra coisa para fazer. E, com isso, elas colocaram uma técnica que é essa de deslizar. Então, é quase ou mais, dependendo da pessoa, dependendo da sua realidade, prazeroso quanto um intercurso mesmo, quanto uma relação sexual. E é assim que a prática chega até hoje. É bastante interessante. Imagina a sensitiva que todo mundo já recebeu, sabe que é muito bom. e se você está com uma pessoa ali e a pessoa está entregue, você também sentir o corpo, várias texturas de corpo e toda aquela atmosfera, é muito interessante mesmo. Eu opto por conta da intimidade, porque acho que precisa ter muita intimidade para deslizar o corpo. Eu, tá? Sem moralismo, sem condenar ninguém que faça, não é isso, quero deixar isso bem claro. Tem, quem quiser, depois indico pessoas que atendem tanto os chivas quanto os chakets que atendem com o Nuru, estão tendo bastante demanda de trabalho. O único inconveniente, se isso for um inconveniente, é que tem muitas vezes que tem que parar a sessão e falar, combinado não é esse, aqui é outra coisa e tal, mas tem sessões que vão de boa. É isso. Obrigada, viu? Respondeu. Gratidão. Fabi, se eu puder falar um pouquinho também sobre essa questão terapêutica do Nuru, eu também vi o Nuru acontecendo já no curso, e também participei de uma sessão assim, e foi bem interessante. e assim, o que eu vejo o Tantra? O Tantra, como ele trabalha essa energia, tendo o seu quanto e o seu contínuo de excitação. Então, se conseguir aplicar o Nuru dessa forma, que leve a pessoa a um estado muito grande de excitação por um longo período, vai ter um efeito terapêutico legal também nos hormônios que vai produzir. Bom, vamos lá. Então, terapêuticamente falando, o que acontece? Geralmente, as pessoas chegam com uma capacidade orgástica muito efêmera. As mulheres ainda um pouquinho mais, mas os homens têm aquele orgasmo ali que dura segundos, que é uma coisa que... E fica sempre mais do mesmo. Se, a partir do momento que eu faço uma sessão ou que eu passo por uma experiência que vai me levar a um orgasmo que fica por mais tempo, eu vou dissolvendo couraças aqui, porque... Acredito que todo mundo aqui já passou pela questão do shake, uma mudança vibracional também, de uma total desgenitalização do prazer, porque isso é um divisor de águas para as pessoas que buscam o Tantra. Entender que, de repente, você sente tanto prazer no genital quanto no antebraço, no meio do dedinho dos pés, é muito... É uma explosão, tá? É uma mudança de paradigma, de possibilidades. E isso influencia no nosso comportamento também. Porque quando eu desassocio um orgasmo do genital, eu passo por uma experiência que pode me levar a qualquer coisa. E é um desenvolvimento também que me faz olhar a vida de uma outra maneira. Então, nesse aspecto, acho que pode ser e é muito terapêutico. Então, se alguém fala que não é terapia, não acredito nisso, não concordo. Só não atendo terapêuticamente, mas é uma postura minha. Quem desenvolve... Vou insistir bastante nisso. Tem demanda. Se vocês se especializarem nisso, se identificarem com essa técnica, tem mercado pra isso. E é possível. Porque, assim como eu participei das sessões e foi bem ok, eu acredito que outras sessões também passam. Eu optei por não, por uma identidade minha e até pra eu me preservar. Porque acho que é importante também o terapeuta saber do que ele dá conta e do que ele não dá. Eu tenho uma questão que eu fico muito hipnotizada por cheiros. E quando você passa o rosto, o corpo, no corpo da outra pessoa, você sente todos os cheiros dela. Então, ok, eu tô bem trabalhada, eu tô bem resolvida, mas eu sou uma pessoa, sou um ser humano. Pode ser que apareça alguém lá que tenha um cheiro inebriante. E aí vai me dar uma vontade de dar uma lambida nessa pessoa. Eu não vou me expor a isso. Esse momento hoje, eu sei de mim. É isso. Por isso. E aí, eu já vou emendar aqui em relação ao shibari. Shibari, pra quem não sabe, é uma arte bem sensual, erótica, também feita com cordas. Tá muito relacionada ao BDSM, mas não é só pra esse fetiche. Pra mim, também foi uma prática que eu descobri e me levou pra um outro campo sensorial. Eu não atendo terapeuticamente com shibari ainda, pelo simples fato que não acho que tô num desenvolvimento pra já ser uma terapeuta de shibari. Ainda tô em desenvolvimento, levei uma puta sorte ou não sei bem, de achar um sensei, um sensei quer dizer professor, assim como se fosse um guru, que é o Luiz, da Arte Shibari Brasil, que é um dos caras mais conhecidos aqui. A gente teve uma identidade, uma identificação muito grande e a gente faz, eu passo coisas de tantra pra ele e a gente tá nesse desenvolvimento do shibari, não atendo terapêuticamente por causa disso, mas sei que o shibari é muito terapêutico também. Também tem muita demanda. Eu não atendo porque não me sinto apta ainda, acho que tô muito dente de leite, muito amadora nisso ainda e é uma prática muito física que pode dar, sim, tem muito risco de acidente e sustentar a energia de uma sessão de shibari também precisa estar preparada e ainda não. Eu ainda não me sinto nesse lugar, mas já tô dando início ali, também sei que tem bastante e existem já terapeutas que já estão trabalhando com isso, aqui em São Paulo tem, tem em Campinas e é isso, gente, é prática. Recomendo que passem pela sessão pra entender se se identificam. Essa questão de fetiches tem muito a ver com sexualidade contra em si, então é um campo bem interessante também. Não tá dentro da proposta ortodoxa de Tantra, né, do Tantra, mas é isso, acho que o Tantra é liberdade, cada um de nós aqui pode desenvolver o seu próprio Tantra e pra mim a baliza do Tantra é a vida. Se eu não tô colocando a minha vida em risco, nem a vida de ninguém, é Tantra, tá? Mas tudo muito com consentimento, acordado e combinado, é isso. Oi, eu tenho uma pergunta, é a Ana, tudo bem? Oi, Ana Fraga, tudo bem? boa noite, tudo jóia e você? A minha pergunta, especialmente, quando você fala que tem um efeito terapêutico, o que é exatamente no efeito terapêutico quando você fica amarrado, por exemplo? Porque eu fico com uma imagem ainda que isso leva por um lugar muito difícil de pensar no terapêutico. Já o Tantra, pelo toque, pelo amor, eu consigo visualizar com mais tranquilidade. A massagem com o Noru, não vou falar, porque eu não conheço, mas pensando na questão especialmente que me chama a atenção sobre os nós, o que tem de terapêutico sobre essa prática? O Shibari, alguns nós ativam pontos sensoriais assim como o Shiatsu, algumas amarrações, a partir daí você já tem o estado terapêutico. Uma segunda coisa, a minha primeira sessão, eu fui, não estava sabendo o que ia acontecer direito, mas eu acessei muita raiva, muita raiva, sabe? Fiquei assim enlouquecida e comecei a me debater e comecei a perceber que eu estava ficando cada vez mais imobilizada por aquilo que eu não tinha controle. A hora que eu integrei aquele sentimento e vim para dentro, porque eu não tinha para onde ir, me deu um... até tem um estado que é um estado muito de no mind, sabe? Você não tem para onde ir, você está totalmente sem movimentos e aí você vem para dentro. E aquele momento ali é muito terapêutico, porque você fica... não existe nada nem dentro nem fora. é você dentro da existência. A corda possibilita isso, porque quando você não se movimenta, você não tem para onde ir por alguns segundos, é claro, porque depois você toma uma outra consciência, mas você vem para esse lugar. Até tem um estado que é Hope State, o nome assim, que você bem... você se desintegra no todo, tá? Muitas pessoas que passam pela amarração tem esse estado de no mind, porque elas só tem para ir para dentro, sabe? E não é... E como é que você faz isso, né? Você está sabendo que você não pode se mexer, você não tem para onde ir e você tem que lidar com tudo aquilo que está acontecendo dentro de você. Então, dá uma serenidade ali que eu pude experimentar, não na primeira vez, na primeira vez você sem muita raiva e muita raiva mesmo, assim, então é interessante também ter esses combinados, a pessoa saber, né? E só que eu falei, não, como é que é? Por que que eu estou me sentindo assim? O que que essa... Não é bem uma impotência, porque aqui eu vou... Geralmente, a pessoa que é o submisso, que no caso é o que está ali sendo amarrado, é ela que coordena. Quando você está fazendo desenvolvimento com uma pessoa que está fazendo shibari que está bem preparada, a cada movimento, ela pergunta, podemos prosseguir? Então, quem dá o tom de uma sessão de shibari é quem está sendo amarrado. Está num shibari clássico, do jeito que eu estou desenvolvendo, que não é essa... Mas eu acho que, de uma forma geral, em qualquer relação que tem o submisso e tem o dominador, é o submisso que dá a ordem, no caso, a pessoa que está assim, amarrando. Então, é um protagonismo, mesmo você sendo amarrada ali, é você que direciona. Uma outra coisa, agora, que foi muito terapêutico para mim, eu sempre tive muitas questões em relação ao corpo, muitas mesmo. Então, me ver ali amarrada de uma determinada forma e outras formas que a gente não está acostumada, foi muito terapêutico para mim. E uma outra coisa é que existe no shibari uma possibilidade de ser suspenso pelas cortas. Então, além de você não ter movimento nenhum, existe a possibilidade de você ficar suspenso e você fica totalmente sem contato do teu corpo com o chão, a não ser pelas cortas. Isso me fez levar num lugar de que eu não sou meu corpo apenas. e nada do meu corpo, nem minha forma, nem meu peso sou eu. E quando ele foi me suspender a primeira vez, eu tive muito medo, eu chorei, porque, de alguma forma, eu já fui bem, já tive quase o dobro do peso que eu tenho hoje, tá, gente? Então, foi muito significativo para mim, porque a hora que ele foi me levantar, meu medo era que a corda arrebentasse e ele falou, posso te suspender? Eu falei, não, porque vai arrebentar a corda. Ele falou assim, olha, esse bambu aqui, que eu esqueci o nome agora, sustenta 400 quilos. Vamos tentar? Então, quando ele me suspendeu e eu perdi totalmente o chão, na verdade, eu ganhei alguma coisa ali. Então, esse momento foi muito terapêutico para mim. E, mais uma vez, eu não tinha para onde ir e me permiti entender que eu sou o corpo também. E, por alguns instantes, assim, eu fiquei totalmente sem forma, sem referência para entender que eu não sou nada do que tinham me dito ou que eu já tinha vivido. Então, foi muito terapêutico nesse aspecto. mais porque é uma prática que eu estou desenvolvendo com essa proposta terapêutica, é um significado que eu atribuo. Luiz é uma pessoa que, com esse desenvolvimento que eu estou tendo com ele, assim, está me dando muita, muita aula sobre consentimento, sobre vulnerabilidade, que é muito terapêutico. acho que os relacionamentos hoje têm uma grande dificuldade que é das pessoas se vulnerabilizar, porque a gente, eu acredito que não seja o caso aqui, mas acredito que muita gente até chegar na vida adulta já levou muita porrada dos parceiros, parceiras, então a gente vai ficando cascudo e vai carregando aqueles cadáveres para as nossas próximas relações. Então, poder se despir disso, despir fisicamente, despir de tudo que eu já tinha pensado na minha vida tem sido muito terapêutico. E eu só cheguei nesse lugar por conta do Tantra, o Tantra que me permitiu traçar caminhos que não eram os mais previsíveis, me permitiu sentir sentimentos que não são valorizados pela sociedade de uma maneira intensa, então quando eu percebi que eu sinto raiva assim e eu boto isso para fora, mesmo que no começo não me permitia, me sentia muito culpada e o Tantra falou não, mas sente, sente essa raiva, mas não se agarra a ela, sente com toda a força e depois deixa ela para trás. Então, honro muito essa trajetória até aqui e é por isso que eu acho que o Shibari, o Nuru e o Tantra são muito terapêuticos. Um dos significados da palavra Tantra é teia, então é isso, são teias mesmo, são coisas que se conectam ali e é o corpo, o Osho fala, o Tantra é a religião do corpo, essas práticas são muito corporais e dá para mesclar tudo, dá para fazer tudo separado, mas é muito terapêutico no meu ponto de vista em relação a isso. Deixa eu fazer uma pergunta, gente, e até o Sasaki também. O Sasaki vai fazer um curso aí em janeiro falando da espiritualidade no Tantra. Você acha que essas duas técnicas têm algo a ver com espiritualidade como o Tantra também tem? Tem duas vertentes principais no Tantra, tem outras, tá, gente? É isso que eu vou insistir, o que eu estou falando aqui não são verdades absolutas, mas eu percebo que tem duas vertentes bem principais no Tantra, que é uma naturalista e a outra espiritualista. a vertente espiritual acredita que a gente pode se iluminar através da nossa energia orgástica, e eu vou chegar ao Samadhi, ao Sator, e aí depende da nossa crença, do que faz sentido para a gente. Essa ótica naturalista, ela prega que a gente está através da nossa energia orgástica e das práticas, a gente pode chegar numa expansão de consciência sem limites, tá? Então, eu não vou negar a espiritualidade, mas entendo que essas duas coisas, tanto essa expansão de consciência quanto a espiritualidade, no fim, acabam sendo muito semelhantes. Eu não vou cometer um sacrilégio aqui de falar que são iguais, tá? Mas são muito parecidas. Então, tudo que te leva para um estado de expansão de consciência não experimentado até agora e ilimitado, eu posso considerar como espiritualidade, tá? Então, partindo desse princípio, eu acredito que o Nuru, o Shibar e o Tantras têm a ver com espiritualidade. Agora, eu não vou cometer também alguma... não vou ser leviana de falar que é o orgasmo que ilumina, tá, gente? Porque senão as pessoas que trabalham com sexo profissionalmente, os garotos e garotas de programa, iam estar todos garantidos, ou no céu, ou no Valhalla, no Nirvana, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é através de um conhecimento e o orgasmo pode levar a gente nesse lugar. Existem vários estudos dizendo que antes da gente ter as religiões como a gente conhece hoje, o corpo que era celebrado, o sexo que era celebrado e a percepção do divino se dava justamente pela essa interação de pessoas que faziam sexo com esse caráter e, a partir disso, entendiam que o universo inteiro estava dentro delas e que o divino se manifestava ali. Então, isso é espiritualidade. qualquer prática que te leve para uma expansão de consciência, então, assim, sim, o tantra e também o porquê que o tantra me trouxe muitas respostas, porque antes eu participava de outras egrégoras e sempre excluía, ou excluía uma religião ou excluía outra e o tantra me trouxe muitas respostas, porque tem terapeutas que são evangélicos, tem terapeutas que são do candomblé, tem terapeutas que não acreditam em Deus e o tantra aceita. Aceita todos. O tantra é para todos, para todas. Então, sim, tem espaço para espiritualidade. Eu acho que é o significado que você vai atribuir aquilo, a intenção que você vai atribuir e que a gente depois eu peço para o Sasaki compartilhar qual que é o livro que eu achei isso, que aí eles traçam esse paralelo que quando as religiões começam a surgir da maneira como a gente conhece hoje, elas começam a culpabilizar tanto o sexo quanto o corpo, vão dando um caráter um pouco não tão sagrado, não tão profano, porque senão as pessoas não iriam até as igrejas ou não fariam os rituais porque elas já tinham toda a parte divina, a manifestação divina dentro do corpo. Algumas religiões mais, outras religiões menos, mas aconteceu isso. Então, assim, se converge e não deixa, mas tem que expandir. Não dá para cravar alguma coisa, mas se você encontra respostas na espiritualidade, sim, práticas de corpo te levam para uma espiritualidade, sim. Essa é a minha opinião hoje. Legal. Respondendo também a estrutura do meu curso, já te dou a palavra, tá, Lauro? Quando eu falo a respeito do espiritualidade tantra, na verdade, espiritualidade e ciência tantra, né? Porque, na verdade, quando eu falo de espiritualidade, eu já não tenho essa visão de espiritualidade como as pessoas veem, né? Sei lá, algo sobrenatural, né? Porque, para mim, que estudei psicologia, né? Eu vi que a psicologia era uma ciência porque ela é replicável, né? Ela é estudada e replicável. Então, esses fenômenos, né? Que eu pratico também são replicáveis, né? Então, se torna uma ciência, né? Então, o que eu vou fazer? É pegar isso, tudo que a Fabi explicou, né? Essa expansão que o tantra causa é para usar, né? Como força para alcançar esses fenômenos mediúnicos, né? Que não é nada espiritual, assim, sobrenatural, né? Porque são coisas replicáveis, como, por exemplo, a Ayahuasca e o Tantra, né? Ele te joga fora do corpo, né? O Oxô fala que a maneira mais fácil de alcançar a supra-consciência é através dessa energia. Porém, né? Como a Ayahuasca também, né? Ela consegue te despertar muito rápido, porém, você não sabendo o que fazer, você vai ficar perdido, né? A gente viu um testemunho da moça que saiu do corpo, né? Depois da massagem, mas e aí? O que que faz depois disso, né? O que que pode acontecer? Quais os perigos? Então, é isso que eu vou ensinar, né? Nos meus cursos. é fazer de maneira replicável, porém, usando a energia do Tantra como gatilho. A energia mais forte que o nosso corpo produz, que é o Tantra, né? Que essa é a Kundalini, né? Quando ela estoura o coronário, você pode tirar a mão e sair em viagem astral, né? Se você tiver programado, né? Então, por exemplo, a gente, eu vou programar vocês, né? Vou ensinar cada coisinha, depois a gente vai fazer uma meditação e saída, né? vai fazer uma massagem e saída. A espiritualidade que eu falo é dessa maneira, né? É de descortinar mesmo, né? Esse véu e ver que não é nada misterioso, né? E a gente conseguir entender essas energias que regem nossa vida também. Acho que vai ser muito legal. Entendeu, amiga? Sim, obrigado, viu, Sasaki? Essa é uma dúvida até para as nossas escolhas aí dos próximos cursos. E esse me interessa bastante. É, eu também quero fazer shibari, e o Nuruca está aqui já. Obrigada. Fala, Lauro. Laura, só para dar reforço, cobertura, tanto a sua fala quanto a da Fabi, sobre a questão da espiritualidade estar presente, ser acessável através do próprio ser humano, do próprio corpo, né? tanto que os rituais mais antigos de Tantra falavam em Maituna, falavam em sexo tântrico como meio claro para chegar a um grau elevado de espiritualidade, né? Só para dar um reforço mesmo ao que vocês falaram agora. Assim, falando de Maituna, Lauro, é muito interessante mesmo, né? Eu tenho um livro aqui do sexo supra-consciência, né, que ele fala, né? Que a maneira mais fácil é através do sexo mesmo, né? E a gente às vezes, né, tá lá na comuna vendo as pessoas naqueles processos energéticos tão grandes, né? Através de um flushing, de um sete chácaras, né? Dessas meditações que são trabalhos totalmente energéticos, né? E a gente esquece de aplicar, né? Eu faço meus laboratórios também, nossa, é incrível, né? Eu falo que talvez seja tão até melhor, né? Fazer amor com uma pessoa só energeticamente do que fisicamente. É muito mais forte, né? Então, tantra é isso, né? É movimentar essa energia, né? É conhecer os pontos de saída, de entrada. Gente, nos laboratórios eu consigo encontrar vários chakras pelo corpo, né? É incrível, né? é só sentir, né? Se soltar, muito legal. Eu posso falar sobre o Maituna também? É uma pergunta que muita gente traz, né? Como fazer sexo tântrico? A resposta que eu dou é seja uma pessoa tântrica. É assim que você faz sexo tântrico. Então, quando eu comecei a estudar as questões de Maituna e eu continuo estudando sempre, além de praticar e tal, eu encontrei lá rituais que duravam 21 dias. Aí eu pensei, cara, como é que essa galera fica 21 dias transando? O que que é isso? E tal, né? E vi que eles ficavam em estado orgástico. É claro, são pessoas que estavam muito mais conectadas ao corpo do que a gente, não passavam o dia inteiro sentados, esmagando os chakras básicos ali, né? E elas faziam tudo em estado orgástico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente chega numa interesa sendo terapeuta quando a gente passa a viver de maneira tântrica e não é instantâneo. Eu acho que a cada dia o tântrico nos desafia a isso. Vai mexer com os códigos aqui de todo mundo. E então, uma coisa também que logo no começo eu cheguei a perguntar para um terapeuta que era um pouco mais antigo como é que era se relacionar com pessoas que não eram do Tantra, depois que eu tinha entrado no Tantra e ele falou é um pouco diferente, mas você fica numa vibração tão alta que muitas vezes as pessoas nem conseguem chegar. Lembrei de uma coisa que o Nishok falou no primeiro dia na minha formação lá, que ele falou ah, vocês estão aqui para comer todo mundo ou para pegar todo mundo, eu tenho uma péssima notícia para vocês, as pessoas vão querer vocês e vocês é que não vão querer. E mais uma vez, eu bem desconfiadona, falei, ah, coitado, esse velhinho aí que eu não conhecia no Tantra, não sabe, esse fogo no rabo aqui ninguém apaga e depois que eu passei pela formação eu fiquei seis meses sem me relacionar afetivamente com ninguém, não tinha, eu não conseguia me conectar com as outras pessoas porque a flecha virou muito para dentro, então se alguém estiver passando por isso, também acho que é entender do porquê, do que o sexo significa para cada um, para cada uma que está aqui, saber que a gente pode alcançar estados alterados de consciência através da sexualidade, não precisa ser só na troca, mas através de qualquer prática que mobiliza a nossa energia, que a gente se descondicione também de ter que ter essa obrigação de ter orgasmos e tal, porque o Osho fala muito isso, que a gente entra, ninguém vai para uma festa já querendo chegar no fim dela e a gente vai para o sexo pensando no orgasmo e acaba perdendo tudo o que acontece antes do orgasmo, muitas vezes, estou falando numa média, não é isso que acontece com todo mundo, então que a gente mude esse olhar, mude o olhar quando for fazer o Maituna, porque aí sim ele vai se tornar o Maituna mesmo, Maituna é feito entre pessoas tântricas, então por mais que tenha um milhão de técnicas, de curso e não sei o que, se você ainda não está vivendo de maneira tântrica, ele não está no potencial dele, então vocês vão aprendendo isso e é muito bom, sensacional, recomendo para todos. Muito bem. Legal. E aí, gente, alguém mais tem alguma pergunta, mais alguma curiosidade? Eu queria fazer uma pergunta, Sazak, tudo bem, gente? Boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, tá boa, Fabi? Eu tinha colocado mais cedo algumas propostas, né? E aí eu queria saber muito sobre transição de carreira, não sei se você já falou, eu entrei um pouquinho depois. Não falei. Bom, pessoal, eu era jornalista, trabalhava em emissora de TV, trabalhei mais de 15 anos em TV, bastante coisa de audiovisual e relutei muito para mudar de profissão, porque eu já tinha uma certa experiência, as pessoas já me reconheciam lá em Curitiba e eu pensei, gente, mas eu estudei quatro anos da graduação, fiz dois anos de pós-graduação e tal, mas o Tantra começou a aparecer como um chamado, tá? Então, eu saí, fui para o Rio, fiquei um tempo lá, mas eu não estava com a coragem, porque às vezes, mas por quê? Não é porque eu não estava preparada para ser terapeuta, eu não estava preparada para ser autônoma, tá, gente? Então, eu estava muito acostumada a ter aquele, aquela segurança do salário, de todos os benefícios que uma pessoa que é CLT tem e quando eu fui para esse regime de autônomo, de ser empreendedora, eu tinha bastante dificuldade. E isso foi uma coisa que, se eu puder dar de dica para quem está pensando em fazer essa transição, olhar para isso, se capacitar em relação a isso, hoje em dia tem bastante material disponível na internet, gratuito mesmo, mas então ir para o Sebrae, hoje eu tenho, estou formalizada como MEI, mas no começo não fiz e por não estar muito segura também e achar que de repente ia, então eu ia mudar alguma coisa, mas eu recomendo que vocês façam o MEI, o MEI dá uma certa segurança porque ainda mantém alguns benefícios de INSS contra, né, como contribuição e que tem uma reserva porque no começo da pandemia eu tinha uma reserva bem boa que me garantiu ficar um tempo sem atender e enfim, as coisas acabaram durando mais do que a gente imaginava, mas se eu puder dar conselhos da minha experiência, se formalizem, não fiquem na informalidade e aí vocês podem escolher ser microempresário individual ou ter uma empresa ou fazer uma cooperativa aí de vocês, ter um pouco de recurso, entender que a profissão de terapeuta é uma profissão autônoma e entender como é que você vai lidar com isso, tá, porque é muito bom, eu tava acostumada, eu tinha dois, três empregos, às vezes, então quando eu comecei a perceber que dava pra eu viajar ao longo da semana ou passar um dia inteiro com a minha mãe, por exemplo, aquilo me encantou muito, mas eu perdi outras coisas, então ser bem sincero e honesto assim pra entender, muita gente passa por isso e se for possível fazer uma transição de fazer isso aqui, ir passando de uma profissão pra outra pra não ter grandes saltos também é ok, mas uma outra coisa que eu percebo é que quando a gente se joga de verdade o Tantra ensina isso, a rede aparece, então é isso, entender como que você vai fazer a tua renda e saber quais são as suas despesas mesmo pra você ter ali pelo menos uns três meses ali garantidos de reserva, se for possível, mas eu acredito que chega momentos que a gente, e aí todos os caras que são empreendedores, isso aqui não é uma coisa minha, mas se vocês forem ver lá o Érico Rocha, ele fala isso no momento que você joga o chapéu pro outro lado do muro, entender mesmo se é isso que você quer, mas pra tomar essa decisão, saber que você tem que se decidir se comprometer com isso, o Tantra meio que exige isso da gente, assim, sabe, e quando você vai perder o chão, mas você também perde o teto e aí a coisa expande, tá, e aí observar quais são os, o mercado que você vai atuar mesmo, se garantir um pouco em relação a isso e se conhecer, tem pessoas que vão muito bem agarrando desafios e se jogando, entendeu, e tem outras pessoas que vão sofrer, então no começo, como qualquer projeto, como qualquer carreira, leva um tempo pras pessoas te reconhecerem, eu acho que uma coisa que é bem importante pros terapeutas é indicação, né, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer divulgação, então não é que nem um, vou fazer brigadeiro gourmet e aí começo a impulsionar link, 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 e vai, entendeu, apesar que até o brigadeiro gourmet também saber disso, acho que se especializar também num público é bem interessante, porque aí as pessoas vão saber, os outros terapeutas podem te indicar em relação a isso, tipo, olha, eu sei que a Pri só trabalha com mulheres que estão no puerpere, tô chutando aqui, tá, porque às vezes você pode usar coisas que você já tem, alguma coisa que você traz do teu, do teu background, de coisas que você já fez anteriormente, né, pras mulheres aqui tenham notado que existe uma demanda pra sedoula, tá, pra partos orgásticos, então se tem alguém que se interessa por isso, pra olhar pra esse lugar, outra coisa também que tá surgindo bastante, é, sexualidade pra pessoas 50 a mais, e também pras pessoas que tenham alguma restrição, alguma limitação física, também isso é bem interessante, tem demanda pra isso, e se vocês sentirem de especializar nisso, acredito que possa ajudar bastante, mas tem que se identificar, tá, gente, não se forcem, isso também é uma coisa do tantra, não, se tá difícil, se enrolado, não sei o quê, mas a gente tem que ajudar o universo também, né, quando eu falo joga pro universo, não é só não agir, que o universo vai dar tudo, mas se conhecer, tá, não dá pra, de repente, trabalhar como doula, o parto orgástico, se você não gosta de criança, você acha que uma mulher que tá gestante demanda muito, não dá pra fazer isso, então olhar, estudar, pra decidir quais são os próximos passos, e não se apegar ao que você, ao qualquer coisa que você já tenha feito, eu demorei um pouco pra tomar essa decisão, porque era confortável, mas trazia um incômodo, a profissão que eu tinha, já não tava mais fazendo sentido, eu trabalhei com jornalista policial, balanço geral, então ver, eu era a primeira editora que entrava, eu pegava os difuntos lá, os presuntos, tudo fresquinho, e aquilo mexia muito comigo, eu costumo brincar aqui que era um estupro por dia pra mim, mas eu relutei em sair, porque tinha segurança, ganhava dinheiro, não sei o que, mas tava me adoecendo, então era linear, mas eu tava medicada, né, nada contra remédios, acho que remédios que são ferramentas poderosas, que tem muitos momentos que a gente precisa lançar a mão, mas hoje, mesmo tendo pensado pela pandemia, já tendo histórico de ter tido vários problemas de colapsar em alguns momentos, eu tô aprendendo a lidar com as minhas questões, e atribuo isso ao tantra, a meditação, a consciência, então, hoje, tô muito satisfeita com as escolhas que eu fiz, tô muito satisfeita com a minha profissão, assim, o chamado que eu ouvi não foi planejado, mas tô grata, sou grata, me conforta, me nutre, ver que eu posso ajudar pessoas que não teriam outro recurso a não ser o tantra, tá, porque tem mulheres que não tem com quem conversar sobre as coisas que elas passaram, muitas vezes os personagens das vias convencionais não têm essa abertura que a gente tem de, de repente, tratar uma pessoa que tem vício em pornografia pesada, tá, que aquilo tá tirando a pessoa de um vírus social, tá marginalizando, e o tantra pode dar uma ferramenta, sabe, então, olhar pra isso, olhar com esse entendimento de onde a gente pode chegar, do que a gente pode fazer, ajuda bastante também, entender que se é isso que faz teu coração vibrar, vou citar bastante o Osho aqui, e tem outras, por exemplo, saber qual vai ser a sua área de atuação, vou fazer atendimentos, vou trabalhar com casais, vou fazer tudo um pouco, me identifico super com o Renascimento, eu não sei aqui se vocês já tiveram a oportunidade de olhar pra essas práticas, essa inspiração sensacional, gente, muito, muito, pra quem, pra quem quer atuar terapeuticamente mesmo, assim, o Renascimento faz toda a diferença, hoje abriu-se o campo do online, então, quem tem interesse em fazer essas terapias comportamentais online também funciona muito, é escolher e apostar e eu quero falar outra coisa também, a importância da egrégora, fortalecer a egrégora, se conectar com pessoas que acreditem nas mesmas coisas que vocês acreditam, porque tem momentos desafiadores, tem momentos que a gente acha que a gente está sozinho, sozinha nesse mundo e saber que tem outros malucos que nem nós, paciência. Existe um tempo, há um tempo atrás, onde isso era mais, eu acredito que a coisa tenha que contrair pra depois expandir, então, percebo isso de alguma forma se reafirmando, pessoas se conectando, pessoas que têm a mesma busca, a mesma intenção, então, se conectem com pessoas que vocês se identificam, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, não, é isso, acho que com o passar do tempo a gente vai fortalecendo a egrégora do tantra, tem muita demanda, as pessoas precisam muito, mas a gente precisa se trabalhar porque as questões lidar com a sexual causa revoluções na nossa vida e a gente tem que estar preparado pra isso, ou pelo menos se a gente tiver vai ajudar bastante. Respondi? Respondeu, querida, obrigada, eu acho que só tem um dilema, pra mim é estranho, porque acho que pra muitos, o tantra vem chamando, chamando, quando ele chama é sem volta mesmo, e pra mim, enfim, eu fui pra desenvolvimento, pra autoconhecimento e fui laçada e eu tô nesse momento, assim, difícil, tem uma outra profissão, tem uma empresa e nem penso em largar, ainda tô num momento complicado em relação a isso, mas também me parece estranho pensar numa coisa que é tão curativa, de tanta doação, de tanto amor, quando você precisa decidir ou fazer essa transição ou abraçar isso de frente e aí entra essa necessidade de grana, de sobrevivência e pra essa urgência, sabe, assim, de repente, ok, eu vou trabalhar com isso porque talvez eu possa, né, eu posso ajudar outras pessoas como tantra trouxe, tanta cura e tanto amor pra minha vida, mas aí abraçar isso e precisar que isso já entre num fluxo de sustento próprio parece uma urgência difícil de conciliar, sabe, assim, colocar a grana muito junto pra coisa ter que funcionar, pra ter uma urgência da coisa funcionar, que aí eu acho, assim, pelo menos eu tô sentindo que a transição traz um conforto, né, de você ter essa estabilidade, mas te ingessa um pouco nessa doação que eu acho necessário, né, você entrar de alma inteira nos projetos e aí essa questão do dinheiro, enfim, eu vejo várias abordagens hoje e aí eu vejo até, enfim, cursos que algumas pessoas colocam isso, né, como fazer a coisa engrenar e aí é tão anterior na minha perspectiva é como ajudar as outras pessoas, né, o dinheiro vai ser consequência, eu acredito muito nisso que você falou, da indicação, eu acho que funciona bem dessa forma. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que foi, né, esse momento da virada de chave mesmo, em que você fala, não, agora a coisa tem que funcionar, eu tô indo por amor, eu tô indo porque eu acredito, mas eu preciso que funcione porque eu tenho que sobreviver. Beleza. Tá, eu contei também que fiz a terapia como uma, fiz a formação como uma terapia pra mim, mas essa virada de chave foi assim, em outubro eu já tinha ido pro Rio, já tinha trabalhado lá, mas aí quando começou a dar um pouco menos de grana do que eu tava esperando, o custo de vida no Rio é alto, se tem cariocas aqui podem falar, a coisa dava, mas não, não, sabe, tipo, não tava, eu tava iludida e talvez não tava conseguindo mobilizar tanto a minha energia, eu sei que daí eu pensei comigo. É muito caro mesmo, o custo de vida aqui é muito fácil. Mas dava, mas dava, eu tava ok, mas aí o que aconteceu? teve um amigo meu que assumiu uma diretoria numa TV lá em Curitiba e falou, ó, tem um lugar aqui pra você, vem pra cá, e aí eu tinha deixado uma pós-graduação pendurada, mas aí são processos pessoais meus, tá? Tinha deixado uma pós-graduação pendurada, um curso de inglês pendurado e eu falei, não, vou voltar pra Curitiba pra resolver essas coisas lá e vou ganhar uma grana e tal. Aí voltei. Aí e tal, comecei a trabalhar nessa emissora e aí entrei num cargo X lá três meses depois que eu já não tava aguentando mais, porque na verdade eu já não tava, mas por conta da grana eu tinha voltado. E aí eu pensei, ah, eu vou lá pra Comuna pra ser voluntária. E aí isso, eu falei, vou pedir a conta aqui e seja, ajo que ajar. Só que eu tava tão confusa com aquilo e tal que eu não consegui preencher a ficha pro voluntariado. Isso era uma quarta ou quinta-feira e aí esse meu amigo me chamou lá e falou, ah, porra, a gente tá gostando do teu trabalho aí. quer ser editora-chefe do jornal? E daí eu, ele, você vai ganhar mais. Só que o ganhar mais significava ficar 12 horas numa redação. Eu já tinha ficado. E aí eu pensei, cara, eu não vou aguentar, eu vou pirar de vez. E nessa mesma quarta-feira, o Nishok postou que precisava de produtores na comuna. E aí eu comecei a ler lá. Ah, precisa saber isso, precisa trabalhar em equipe, precisa ter comunicação, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, gente, aí cheguei pra esse meu amigo e falei, posso pensar até segunda-feira? Eu vou ter que falar com a minha família porque, né, eu vou passar mais tempo aqui, mas na verdade eu já tava pensando na comuna. E ele falou, pode, pode. Aí mandei lá. Aí veio o foco total, assim, mandei meu currículo pra comuna e eles me chamaram e eu disse, aí, lá, depois, quando eu vim, fiz a entrevista, isso na sexta-feira, e eles iam dar a resposta só na segunda-feira, mas na segunda-feira eu tinha que dar a resposta lá no outro trabalho. E aí eu cheguei pra Júlia e falei, Júlia, ó, eu tô vivendo isso, eu não posso esperar até segunda-feira, você pode me dizer se eu posso vir pra cá ou não? E eu não sabia quanto que eu ia ganhar, não sabia porque, né, enfim, não sabia nada porque não sabia o que ia acontecer, eu só sabia que o meu corpo tava chamando, era uma sensação de que eu precisava ir, assim, e aí ela falou, não, tá bom, vem, e aí na segunda-feira eu pedi a conta, então, foi o mais racional? Não. Mas foi o que eu senti de fazer e pode parecer ser um ponto, e aí com isso eu mudei de trabalho, mudei de cidade, mudei de profissão, mudei de nome, mudei de tudo, talvez, sentido um pouquinho mais de planejamento as coisas teriam sido mais tranquilas, mas pra quem convive ali na comuna, pra quem convive com o Nishof, pra quem convive comigo, sabe que a minha vida é isso, que ela acontece enquanto eu tô planejando as coisas, não me arrependo, sabe, comigo foi assim, mas sei de pessoas também que fizeram bem bonitinho, foram ali fazendo um aporte financeiro todo mês, até ter X meses, e aí saíram e conseguiram viver uma plenitude de uma calmaria, então, isso também funciona, tá, mas eu acho que tem que te dar tesão no que você tá fazendo, eu já não estava aguentando mais, mas tem pessoas que se preparam e vão levando as duas profissões até conseguir, tá, eu não consegui levar as duas coisas, mas ainda uso bastante coisa da minha graduação, usei enquanto eu tava na produção, e é isso, mas o Tantra ensina uma coisa pra gente que o corpo sabe antes da mente, então, se você meditar e passar pelas práticas ali, você vai, a coisa vai não suir, eu acredito nisso, assim, sabe, nesse aspecto, ajudei, desajudei, des... gratidão, tô vendo, Marcel, tô com a mão levantada, quer perguntar? Ó, Sazak, já tô aqui, tô, tô, quer fazer alguma pergunta, Marcel? Então, boa noite, gente, boa noite, Fabi, então, assim, minha dúvida principal é a questão da egrégora, como funciona essa questão da egrégora, você é escolhido, você escolhe, você vai atrás de alguém que pede pra você, sei lá, a pessoa ser seu guru, você te ajudar, como funciona isso? Tô totalmente perdido, desculpa que eu não sei como funciona. Tá. Eu tive a, o privilégio, né, de ficar bastante tempo na comuna e tal, então, quando eu vim aqui em São Paulo, eu me, enquanto eu tava lá na formação, e me identifiquei com a Guna Dara, que hoje é coordenadora entre outras pessoas, tá, vou falar da Guna porque a partir do momento que eu me conectei com ela eu consegui fazer isso, a Guna, eu comecei a participar dos núcleos que ela coordenava e ela foi pra mim, ah, cola nos antigos, foi isso que ela falou pra mim, vai lá, suga eles, tudo que eles tiverem e vai, seja chata, e eu fiz isso, entendeu, fiquei ali incomodando mesmo, o que eu não sabia eu perguntava e participei de todos os núcleos e participei de muitas atividades, tive a oportunidade de ir aprendendo com eles, então, assim, sim, tem, existe no Tantra e em todos os conhecimentos que são mais milenares essa coisa de passar conhecimentos, né, o Tantra tem uma riqueza também que é essa horizontalidade da gente se experienciar, então, por mais que não seja uma pessoa super antiga, se ela tá numa mesma busca, você vai acabar se conectando com ela, o Tantra é social, o outro é o nosso espelho, eu acho bem interessante observar esses aspectos, tá, e é, e ter que, que por ser, inclusive, vão ter pessoas ali que vão estar super conectadas com a espiritualidade, então, se a espiritualidade já é uma coisa que te atrai, olha pra essas pessoas, se, por outro lado, você se conecta com pessoas que são xamânicas, que também tem a ver com a espiritualidade, mas tem uma pegada mais xamânica, vai atrás dessas pessoas, entendeu, e não tenha medo de, de repente, opa, vou por aqui, ah, não era bem o que eu tava pensando, vou pensar outra, vou procurar outras pessoas, não, é natural, a gente se conecta com as pessoas de alguma forma, uma leitura, um lugar, energia, todo mundo aqui fala de energia, sabe, das energias, então, tem, tem pessoas que estão, assim como o Sasaki falou, os bruxões, bruxonas, aqui, você vai saber, dá uma olhada, eu acho que, hoje a gente tem a possibilidade de observar as pessoas nas redes sociais, delas, você fala, nossa, isso aqui é interessante, tem pessoas que são dos conceitos, que gostam de estudar, e tal, e vão ficar, tem lá as escrituras, e não sei o que, então se conecta, se você é uma pessoa que gosta de estudar, se é uma pessoa que gosta de meditar, uma pessoa que gosta de vivenciar, então, é isso, olhar, ficar, e isso vai acontecer naturalmente, eu acredito, confio muito nisso. Tá bom, obrigado, gratidão. Olha, Juliana, amo o trabalho da Guna, muito bom, a Guna é sensacional, mas tem várias outras pessoas, eu acho que, em relação a se conectar com pessoas antigas, é só porque eles já caminharam antes que a gente, não que a gente não possa ensinar nada para eles, é olhar para isso, porque eles já passaram por coisas que a gente, quando a gente está no começo da carreira, a gente passa, entender o que está todo mundo aprendendo, e aprendendo junto, e talvez eles tenham coisas para compartilhar, que possam nos ajudar, geralmente ajuda. Legal. Mas alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta antes de finalizar? Eu queria fazer uma pergunta, você falou anteriormente sobre você ficar com uma régua mais alta em relacionamentos, e até não conseguir se relacionar, que é algo que eu venho passando por algum tempo, e assim, mais intensamente na comuna isso se intensificou, de você preferir até não se relacionar do que ter alguém, você prefere estar sozinho do que ter alguém que não te merece, né? Como foi resolver isso para você? Precisamos falar da solidão da mulher tântrica. Não, estou brincando, tá, gente? É assim, o que aconteceu especificamente comigo? Eu sempre, eu já compartilhei aqui com vocês que eu sempre fui uma pessoa bem sexual e tal, e esse impulso sexual acabava me colocando em umas furadas, assim, sabe? Sem moralismos aqui, tá, gente? É só porque às vezes eu, puta, viajava para transar, né? Assim, e nem era tão boa, era só, ah, vamos lá, e tal. Aí eu comecei a pensar, não preciso lidar com isso de alguma forma, não está funcionando, né? Aí, beleza. E aí entender o significado, o que que é essa vontade de partilhar com outras pessoas, o que acontece, é que o cara, os caras, de uma maneira geral, ficam com um pouquinho de medo das mulheres que são tântricas, porque já recebi bastante feedback de falar, nossa, agora é praticamente impossível agradar você, então já bota a gente num lugar diferente, mas é confiar e ser grata às pessoas que conectarem, assim, eu tenho um entendimento um pouco diferente, porque antes eu pensava, ah, o cara só quis transar comigo, me sentia mal, e agora, ah, o cara só quer transar comigo, que bom, entendeu? É isso, mudar, tipo, é, sentir grata, porque a gente não está sendo usada, tá? É se colocar num outro lugar, num lugar de empoderamento do nosso prazer, são duas pessoas ali que estão se experienciando, não só no sexo casual, não só no sexo casual, mas também num relacionamento, e se colocar em posição de igualdade e de complementariedade que aparece, tá? Fica um pouquinho mais desafiador, mas de uma maneira geral, nos grupos, tem bastante estivas se disponibilizando, as chácteas também, a gente aprende a lidar com a nossa energia sexual de uma outra forma, não desistam nunca, meninas, eu, tem, tem muitos estivas e bem interessantes e tem pessoas que são tântricas e não sabem, tá? Então, elas não estão com esse rótulo, eu sou do Tantra, mas ela já leva a vida de uma maneira que a gente pode considerar como Tantra, e eu acredito que a gente se disponibiliza pra isso também, tá? a hora que, pra tudo, pra carreira fluir, pro relacionamento fluir, olhar, observar, novos formatos, abram-se pra isso, pra tudo, entendeu? Então, não, a gente tem muita expectativa em relação às pessoas que vão se relacionar com a gente, a gente quer que a pessoa venha e dê resposta pra tudo, só que hoje eu vejo que é transbordar, eu não quero ninguém que pra suprir as coisas que eu não tenho, eu quero alguém pra compartilhar e entrar nisso, assim, acontece, claro, a gente tem que entender que dá um pouco, nós somos outras pessoas agora, né, vocês, as chatas que estão aqui não são as mesmas que entraram ali na capacitação, ainda bem, então não dá mais pra se relacionar com aquelas pessoas a não ser que elas estejam dispostas a caminhar com vocês, entender isso sem sofrimento, entender que vocês estão num novo lugar e vai aparecer, se for o momento, se for uma vontade de vocês mesmo, assim, e olhar, às vezes tá mais perto do que a gente pensa, se disponibilizar pra isso, tem muita gente interessante, eu lembro que depois do começo, ai, não quero, depois a cada final de semana na comuna eu apaixonava umas duas ou três vezes, assim, porque a energia é infinita, gente, isso aí é isso, tá, então, é, mas dá uma mudada, assim, como se, sei lá, eu posso, vou trazer aqui pra coisas do dia a dia, depois que a gente toma um café expresso, o café coado fica com outro gosto, não que você não vá tomar, mas é diferente. Obrigada. Nada. Mas amem muito, amem hoje. Certeza. Obrigada. Nada. Eu estou com vergonha. bom barato, né? Tentra, ele é o caminho sem volta mesmo, meio de ferro, né? Tem jeito. Oi, boa noite, Fabi, uma dúvida. Você trabalha aqui em São Paulo? Em que região que você trabalha? Hoje? Trabalho, trabalho em São Paulo, eu acabei concentrando, uma dica aqui de São Paulo, que é morar e trabalhar mais ou menos nas mesmas regiões, porque a cidade é muito grande, né, gente? Então, eu acabei concentrando meus atendimentos aqui na Vila Mariana, eu moro na Bela Vista, mas eu atendo na Vila Mariana, no Paraíso e nos Jardins, que são as unidades que são mais próximas aqui. Tá, é aqui que eu... Tá. E você acha que aqui em São Paulo o mercado já está saturado ou ainda tem... Não, não, não acho que está saturado, eu acho que tem espaço para todo mundo e quanto mais pessoas souberem de Tantra melhor para todo mundo, a gente só tem que tomar cuidado. É claro que eu fico chateada às vezes quando tem pessoas que fazem algumas coisas que... e dizem que é Tantra e não é exatamente, mas tem espaço, sim, aquilo que eu falei, tem muita demanda para pessoas... Mulher... Esse parto orgástico é uma coisa que eu tenho sentido, bastante demanda, pessoas que têm alguma dificuldade física, alguma coisa... Até autismo mesmo, mas isso precisa de uma especialização, um pouquinho mais, porque você tem que ter ferramentas, não dá só para aplicar massagem, tem que ter algumas outras coisas, ainda tem muitos bairros aqui em São Paulo que não têm unidades, então se... Bairros que são muito prósperos, São Paulo é uma cidade muito próspera, né, gente? Então, esses dias eu fui andar lá naquela Vila Nova Conceição, um bairro super legal, achei, ainda não tem unidade lá, na Zona Norte eu ainda não vi, pode ser que tenha, tá? Mas não tem, e tem espaço, gente, porque tem muita gente que ainda não conhece o Tantra, então melhorar a nossa comunicação em relação a isso, de pessoas entenderem que a atuação do Tantra vai muito além da massagem, mas cabe a nós fazer isso também, entendeu? Nada contra a massagem, a massagem é muito boa, muito efetiva, mas existem outras aplicações, a gente se dedicar a isso, a comunicar às pessoas, tem muita gente sofrendo aí, porque não tem como lidar com questões que o Tantra pode ajudar muito aqui, que vocês que já passaram pela capacitação sabem disso, que é a anorgasmia, a baixa elitividade, todas as disfunções e todos os preconceitos em relação à sexualidade, gente, todo mundo, praticamente todo mundo tem alguma questão para falar, então é isso, desenvolver o trabalho é infinito, eu não acho que o mercado seja saturado, não, e também tem outros, não sei, lugares de São Paulo, perto aqui, as cidades médias, que com a pandemia mesmo, as cidades médias tiveram um crescimento bem significativo, então, sei lá, cidades do porte tipo Jundiaí, Campinas, São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, estou falando aqui, são lugares que ainda estão pouco explorados, esses interiores no Paraná também, Cascavel, Maringá e tal, está começando, então olhar para esses médios centros também, para quem de repente está afim de se experienciar, e uma outra coisa também, gente, que é muito legal da terapia tântrica, e agora a gente já está podendo retomar, é viajar para outras cidades, porque isso dá um giro de dinheiro bem interessante, tá, aproveitem, faço isso, eu estou recebendo, o Mansuque não está aqui, mas ele está aqui na minha casa, ele está hospedado, mas ele veio para cá e fechou vários atendimentos, ele é carioca, está aqui, então, movimentar a energia também é bem legal, e a gente pode fazer isso, então, se experimentem, não precisa ficar fixo num lugar, eu já tive bastante giro com isso, viajando, viajando, eu abro a agenda em Curitiba, abro a agenda no Rio, e fazendo isso é bem interessante, não é para todo mundo, mas se a pessoa se interessa para isso, levem a energia de vocês, levem a palavra do Tantra por aí, o Muktu está aqui, o Muktu é uma pessoa que viaja bastante, e é isso, vale a pena fazer também, até para conhecer, porque de repente, se vocês sentirem se mudar, vocês já conhecem os lugares, é isso. Legal, obrigada. Legal, Fabi, fala para a gente um pouquinho antes de finalizar, está tendo algum trabalho agora, está pensando em alguma coisa, computar as coisas. Tá bom, então assim, eu atualmente estou fazendo conversas com o Tantra toda segunda-feira pelo YouTube, eu e o Bebá, que a gente fala sobre assuntos atuais analisados sobre um contexto tântrico, então essa semana, segunda-feira, a gente falou sobre nudez, mas a gente já falou sobre pornografia, suicídio, alimentação, então a gente, nós dois somos jornalistas e a gente fala sobre isso, coisas da atualidade com conceitos milenares. Na terça-feira, núcleo de desenvolvimento tântrico na Vila Mariana, aberto para terapeutas, pessoas que passaram por cursos livres e delério, faço na Ecotera, que é a Ecovila Terapêutica, uma vez por mês, um evento, uma oficina de Tantra relacionada a Tantra, estou disponível para conversas variadas aí, enfim, se eu puder ajudar em alguma coisa na profissão, que eu saiba, eu não sei de tudo, tá, gente, é só, é isso, quero agradecer de novo, espero que, que eu tenha aberto várias gavetas aí, gente, e vou repetir o que a Tânia falou, não tenham medo de se esmerdalhar, tá, porque o Tantra é isso, gente, é olhar para as coisas ali e encarar, tá, quem a gente quer ser de verdade, não tenham medo, o Tantra ajuda nisso, aliás, tenham medo, mas não se paralisem, porque o medo vem, tá, mas se joguem, que a rede aparece mesmo, é isso, gratidão. Gratidão, a gente que agradece, né, pessoal? Foi muito gostoso ouvir você hoje, é, eu sou seu fã, você sabe disso. Colônia, colônia. Volte sempre aí, para falar um pouquinho mais para a gente. Foi maravilhoso, obrigada, viu? Gratidão, você é maravilhosa. Ó, gente, obrigada. Maravilhosa mesmo, sabe, muita gratidão, inspirador te ouvir, sou sua fã também, assim, conecto demais com a sua energia, foi um prazer. E te damos. Tá bom, então, gente, boa noite a todos, brigadão, Fabi, mais uma vez, brigadão a todos que tiveram aí com a gente, vamos continuar aí, né, quarta-feira online, sempre estudando um pouquinho aí com o pessoal que já é mais velho, que pode ensinar bastante para a gente, muito bom, né, a gente conseguir aprender assim. Eu vou, tá, vou só agradecer aqui, o pessoal que eu estou vendo aqui, eu com certeza vou deixar alguém de fora, mas estou vendo, Fernando, Múlva, Toguitama, José Roberto, aí não dá para ver todo mundo, que já são terapeutas há um pouco mais tempo, gratidão, gratidão para vocês estarem aqui, e sinto falta das pessoas, eu falei isso, nem sabia que eu gostava tanto de gente assim, a pandemia veio para me mostrar isso. Eu te amo, Estou morrendo de saudade. Saudade, gente. Saudade de você, Fabi. Beijão, Fabi, te adoro. Coração. A galera de São Paulo, a galera de São Paulo não pode deixar de ir no núcleo da Fabi presencial, é uma fonte de conhecimento inesgotável. Recomendo a todos e muita gratidão por tudo que eu aprendi com você, Fabi. Obrigada, gente. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Valeu, galera. Sátia, vati, amor. Tchau. Ai, Sátia, que saudade. Minha madrinha.